Olá pessoal, está no ar o Agora News. Aqui você sempre estará informado, mas antes de começar o vídeo, por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e curta esse vídeo. E a notícia de hoje é uma atualização sobre o quadro clínico do ator Eduardo Moscoves. Após 4 dias internado com Covid-19, o ator recebeu alta do hospital, onde estava internado no Rio de Janeiro. A filha do ator foi quem deu a notícia, abre aspas, não poderia pedir um dia dos pais melhor, em casa do lado da pessoa que eu mais amo no planeta, disse a filha no dia dos pais. E no vídeo em que a filha postou, o ator está brincando com um cachorro, pois é gente, muito legal a notícia de hoje, pois o ator Eduardo Moscoves recebeu alta hospitalar e está em casa. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim, até o próximo vídeo e tchau tchau. Tchau. Tchau.